Pra onde vamos? Vamos falar que ela está como uma nova mulher. Ela é uma nova mulher. Como uma deusa. Ah, você vai falar de mim? Não. Ah, você vai falar de uma nova mulher? É porque ela mudou o cabelo, menina. Quem? Vanessa Camargo. Ai, eu achei que ela ficou linda. Eu não vi. Uma nova mulher. Lindíssima. Será que é pra final que ela mudou o cabelo? Exato, tia. Júlia. É pra final. Ai, não sabia mesmo. Olá, tia. Ai, que linda. Não ficou bonita? Ficou bonita, gostei. A cor tá linda também do cabelo. O corte ficou legal. Tá parecendo você, cabelinha. Tá parecendo você muito. Se as pessoas já comparavam, eu acho, com vocês duas, agora é capaz de comparar mais. Eu tô precisando refazer as minhas luzes. Tá com a mesma camiseta que ela. É, então. Meu Deus, na verdade. Tá com a mesma camiseta, olha lá. Meu Deus. Quando eu olhei, até eu achei meio parecida. Tá bem parecida. Quando a gente se acha parecida, é porque realmente é, né? É verdade. Até falei, ai, queria estar assim. Com esse cabelo lindo. É, mas tá lindo. Mas ela renovou o visual e ela estará, sim, amanhã na final do BBB. Ah, então ela vai. Ela vai pra final do BBB. Quem que a gente tá com dúvida que a gente falou que não ia? Ela. A própria Vanessa Camargo. Teve a Vanessa Lopes também. Ela sumiu, né? A Lopes vai também? A Lopes vai. Mas tá todo mundo. Você acha que o povo não vai querer pegar um pedaço desse bolo? Ah, é verdade. A dar pra Vanessa pegaria muito mal se ela não fosse. Entendeu? A Camargo a Lopes. A Camargo. A Camargo. Porque eu acho que fechariam portas pra Vanessa. Por mais que ela tenha aberto, mas poxa, todo mundo foi convidado. Verdade. É a final do programa que você topou participar. Né? Porque uma coisa é colocar, né? Ai, você vai ter que ir. Não. É por livre, espontânea vontade. Sim. Ela topou participar, tropeçou, pô, vai lá, fecha com chave de ouro e recomece de uma outra forma. É verdade. Sempre dá tempo de você recomeçar. Com certeza. Tem razão, é. Agora que eu lembrei, a gente achou por causa do negócio da Renata Ceribelli, né? Da entrevista e tal. E ela não tava respondendo, não é isso? A gente deu essa notícia semana passada. Sim, ela não tava em contato. Ela tava ignorando. Ela tava ali. Ela tava ali. Tava ali. Tava ali. Ah, a Globo mandou e-mail? É. Deixa eu fazer minha olhinha. Então tava assim. Por enquanto, a Vanessa. Mas agora vai. Vai. Já desembarcou, publicou lá nas redes sociais. Oi, Rio. Publicou que está no Rio de Janeiro. Cheguei. Cheguei, Rio de Janeiro. Olha lá. Tá toda a faceia. Ah, tá com a trau bom. Olha lá. Tá. Tá tranquila, parece, né? Ah, tá com o dado? Não. Ah, achei que era o dado ali do lado. É uma amiga. É uma amiga, perdão. É uma amiga ao lado. É que o dado tem longos cabelos. É, ele tem longos cabelos. Mas é amiga ali. E ela tá com os cabelos mais curtinhos agora, então. Bonita. Mas ficou linda, né? E eles vão cantar, será, na final? Parece que não vai ter ninguém cantando direito, não, menina. Ah, não? Não vai ter show, tem show confirmado, não. Era a Isa, não é? A Isa ia cantar? A Isa ia fazer, na verdade, um show de festa. Em alguma festa, que ela não fez. Mas ela não fez. Até ontem ela falou sobre isso no Fantástico, que ela deu uma entrevista no Fantástico ontem. Muito bonita, por sinal. Muito sofinho. Vê a Isa. Nossa, e ele é um fofo também, o marido dela, né? Ai, Yuri. Queridíssimo. Ai, um pão de lá, né? Nossa senhora. Tão felizes, tão contentes. Tão bonitos. Casalzão. Tão um comento pleno, né? Tem notícia da Isa, né, tia? Tem, tem... Ai, eu adorei essa notícia, sabe por quê? Porque ela mostrou a reação da família dela e dos amigos quando souberam da gravidez dela. Porque ela fez um negócio muito legal. É esse que a gente vai mostrar, o videozinho? Ela foi fazer um retrato com a turba. Eu acho que tem um videozinho dela mostrando com os amigos, né? A galera reagindo. Vamos ver como foi a reação. Pose, né? Como se fosse uma foto. Tô grávida. Como assim? Ela é muito legal, né? Muito. E já tá bem avançada a gravidez dela, né? Nossa, três meses. Três meses já. Três meses de gravidez. Vai ser aquele barrigão. Vai. Vai, amigo. Aquele barrigão enorme. Vai ser um barrigão bem bonito que a Dona Isa vai ficar. E ela vai tocar no Rock in Rio mesmo, viu? Ah, disse que vai barrigudíssima. Oito meses ela vai estar. Oito meses. Nossa, ela vai estar com oito meses. E que pra ela vai ser uma realização muito bonita também, né? Fazer um Rock in Rio, um show. Um evento de esporte. Inesquecível. É marcante. Nossa, eu acho. Lindo. Imagina que legal o filho dela saber que tava no palco com ela. Ah, vocês já passaram por isso, né? Vocês já ficaram aqui, né? A Camelinha agora teve até nove meses apresentando aqui. É, eu estreei essa nova fase grávida que vocês não sabiam. Mas eu nunca vou me esquecer disso. É verdade, é verdade. É muito especial. É muito especial. Muito bonitinha, né? Muito bonitinha. Pra Issa. Que lindo. Acho ela tão legal. Ah, talentosíssima, maravilhosa. Também adoro. E bonitinha a mãe dela, né? E na entrevista ela ficou enjoada. Ah, é verdade. É, ela ficou enjoada. Pediu água gelada, se sentiu mal. Ah, ainda tá naquele momento. Tá naquele momento em chato. Esse momento de enjoo. É. Bonitinha. Bonitinha. Parabéns. Verdade, e a dona Issa, vamos acompanhar essa gravidez, mas já estamos na torcida sempre. Já sabemos se é menino ou menina? Não, ela anunciou pelo menos até o momento o sexo da criança. Não anunciou o sexo do bebê. Mas a gente já fica curioso, né? Muita saúde pro bebê. Agora, eu sei que tem decisão lá no SBT que parece que tá definida. E também com gravidinha. E também com gravidão. Com gravidinha. Vamos falar de Virgínia. Ah. Porque tem o lance lá, a Eliana tá saindo do SBT. A gente tá aí no mês de abril, metade de abril, então tem mais dois programas. Aí depois, maio, tem mais quatro programas. Junho, a Eliana já não tá mais. Então, a Eliana, teoricamente, deve pro SBT seis programas pra finalizar o contrato. E todo mundo tá caçando gente pra colocar lá no lugar. Eu continuo com a minha aposta, que é Rebeca Bravanel. Mas isso é uma aposta minha. Agora, o Lucas Pazin, do UOL, ele falou sobre a Virgínia Fonseca, que ela estreou há menos de um mês, nos sábados, e já tem essa possibilidade da Virgínia Fonseca engatinhada. Então, ela vai chegar com o programa de domingo. Seja. Ah, né. Então, porque o que acontece? Só não pode ser agora, segundo o Lucas Pazin, porque ela vai ser mamãe. E o programa, uma coisa é você ter um programa como o da Eliana, que tem três, quatro horas no ar. Outra coisa é você ter um programa que tem uma hora no ar, uma hora e meia. É muito mais fácil que você grave dois programas e semanal, aquela coisa toda. Mas, no meio do caminho, a assessoria de imprensa do SBT não confirmou nem desmentiu. Porque, segundo o Departamento de Comunicação da Emissora, eles não negaram a possibilidade da Virgínia, mas também falou que ainda não tem nada sobre a substituta de Eliana. Eles informaram que a direção do SBT deve apresentar uma solução em breve, só que no meio do caminho, nessa história aí, eles falaram, olha, a Virgínia até topa, só que nesse momento ela não consegue assumir esse tipo de compromisso. Por causa da gravidez. Eu acho que televisão é um negócio que é gradativo. Você tem que ir aos pouquinhos, entendeu? Pra você ir sentindo. Porque a internet tem uma linguagem, a televisão tem uma outra linguagem. A Virgínia é muito famosa na internet, mas na televisão ainda ela não é tão famosa. Sim. Quanto a Eliana é, ou quanto qualquer outra pessoa que já esteja na televisão, eu acho que os meios são parecidos, mas tem que ir devagar. É. Ai, eu vou torcer pela Rebeca, adoro ela. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente volta a se falar, porque tem muito assunto na fofoca ainda, tem mais história de BBB pra contar também. Tem a reta boa? Tem a final. Se você souber assim. A reta final tá aí. Nossa, e eles cantaram pulando no sofá, né? Olha que linda. Ai, de novo esse aqui. Tô achando linda a minha calça. Tira, você já falou. Você colocou direitinho. É, ela tá linda mesmo. Tá parecendo um biscoito de louça. Um biscoito de louça. Tá linda.